Música E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da nossa série de Bonk.io Já começamos aqui vencendo a primeira partida e hoje estamos jogando aqui um Quick Play A galera tava com saudade de jogar essas partidas aleatórias aqui com pessoas aleatórias e batalhas insanas galera O cara já se matou sozinho ali, vocês viram né? O cara, outro que se matou sozinho, o que que é isso? É o mapa do suicídio parece hein? Parece que é o mapa do suicídio e se você não tomar cuidado vai falecer hein galera O que que aconteceu? Simplesmente a partida acabou Ah não, 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 isso é inaceitável Nossa o cara passou direto coitado, já começou insano e eu fiz dois pontos já Aquela outra então eu ganhei galera, não sei como mas eu ganhei Olha lá, nossa, ai caramba, o que que é aquilo? É um lápis ou é um foguete? Nossa o negócio já começou com lag, ah é uma espada parece Parece que é uma espada galera Uh, joguei pra fora hein, joguei pra fora Não joguei pra fora? Ih caiu, caiu na espada E aí beleza Joel? Deixa eu falar com o Joel ali, o Joel parece que me reconheceu Ih galera, parece que não pode encostar naquele negócio não hein Nossa, ferrou, ferrou bonito Ih caramba, o negócio tá descendo O que que é aquilo? É uma máquina de comer bolinhas? Bolinhas do Bonk? Ih caiu Calma, opa Tô aqui, ah não Nossa senhora, não deu galera, infelizmente Ele acabou Nossa, o Edu ganhou ainda Que sorte meu, eu achei que o outro ia ganhar Porque o Edu tinha caído na boca do bicho GD é você? Ah não, o que que foi isso? Eu nem vi o que aconteceu Eu tava lendo Será que é você? Uou Deve ser não É, eu sou, eu sou, eu sou feio A galera vê os vídeos Vê a minha skin E não aprende cara Não aprende, não adianta Não aprende Eles não, eles não vão perceber Enquanto eles não perceberem que o jogo é feito Com contas E as skins que eu tenho aqui Nem todos podem ver Porque você precisa de level pra liberar outras leis Não vai aprender Vai ficar falando sempre que não é E tal Olha que legal A gente pode controlar o balãozinho Eu não sabia disso Eu não sabia dessa Que legal Eu nunca vi um mapa desse É a primeira vez Olha lá, olha o Joel Ih, Joel Acho que você caiu Caiu no conto Olha lá Faleceu Faleceu Vamos jogar isso pra fora Ih, Henry Ih, Henry Acho que você caiu também Ih, o balãozinho tá caindo, galera Agora ferrou, hein Joguei o Edu pra fora Joguei o Edu pra fora Joguei pra fora também Beleza Vamos que vamos, galera Quatro pontos Trolei ele, galera Já na Na No chat O cara tá até bruto, mano Ih, esse mapa é complicado, galera Se você entra naquela gaveta ali Nossa Mas o que foi isso? Que ignorância, cara O maluco simplesmente explodiu eu lá pra equipe Rocket Vai, Joel Eu acredito em você, Joel Nossa, esse mapa é muito lindo A física Nossa, que lindo A física desse jogo aqui É muito boa também, né, meu Quando o cara faz um mapa bem feito O negócio Ih, vai Quase faleceu, ó Não Não deixa ele ganhar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você também Ai, ai Ferrou, ferrou, ferrou Henry Você foi muito bem agora Parabéns Ah, de novo esse mapa? Nossa, agora, galera Nossa, primeira vez que eu vejo esse mapa Ih, vai Pula Vai, pula Vai, pula lá Ih, ele vai cair na gaveta Calma Ele vai vir Ele vai vir, ó Ele vai vir todo o Serelep, ó Olha lá, ele vai vir todo o Serelep, ó Olha lá, ó Ó, ó Uh Eu ia pegar ele de jeito ali, hein Vai Vem Peguei Quase Vem Vem Peguei Não Eu ganhei Eu ganhei ainda Caramba, galera O que que foi aquilo, meu? O que que aconteceu ali? Eita, esse mapa Nossa, que mapa bonito, cara Nossa, parece tipo uma caverna de gelo Sei lá Um negócio muito psicodélico Ai, caramba Eu não sabia que aquilo ia voltar Que susto que eu tomei Eu tomei um susto Eu não sabia que aquilo ia voltar assim Com tanta velocidade Mas é bom saber Conheci um mapa novo, galera Muitos mapas novos, muito bons aí, ó Tá Ih, o Edu ali já vai morrer Já vai morrer sozinho Eu não fiz nada Eu só pulei Só pulei, galera Vamos que vamos Rumo a level 20 Olha que legal Olha que legal Mano, que mapa geni... Que mapa genial, cara Olha lá Tuchê Mano, que mapinha da hora, galera Nossa, meu Tá aparecendo o Happy Wheels isso aqui agora Não, não que... Assim, ó Não tá aparecendo nada dos personagens Ih, o cara não aguentou O cara não aguentou Ele jogou E desistiu Porque ele não aguentou Beleza, galera Já encontramos aqui uma nova partida E parece que tem o GD Cheetos O Medaigual Nome lindo Medaigual Como assim? E parece que temos ali, galera Uma grande armadilha Parece que é um vulcão, né? Se você encostar nas bordas ali Daquela lava Que parece que é lava ali, né? Você vai acabar morrendo Mas se você conseguir entrar no meio GD Cheetos O que você fez, GD Cheetos? Não acredito nisso, GD Cheetos Eu acreditava em você Eu tinha votado em você Eu tinha acreditado Nossa, o cara já tá com 17 pontos Meu Deus Esse mapa... Ah, não Não me deixa aqui, galera Não me deixa aqui Não Não Ih Passou direto Ele passou direto, mano Não Não Passou direto Não Eu passei direto também Eu não consegui pular Entendi por quê Eu tava dando risada dele Mas é que você não consegue pular Quando você pega impulso Eita Parece que eu sou o inimigo aqui, ó Easy Easy Ah, não Calma Pula pra cá Pula pra cá, Godenote Consegui acabar com todos Nossa, que mapa legal, mano Ainda bem que a gente foi escolhido Pra ser o cara das super lampistas ali, né? E esse mapa agora? E agora? Tem que ficar girando assim? E roda, roleta E roda E roda Eu acho que não pode... Ué Ah, o negócio tá diminuindo, galera Agora que eu vi Nossa, bem Lagado esse mapa aí Por conta dessa física maluca, né? Mas eu achei muito legal esse mapa Ô, muito obrigado, amiguinho Não Eu caí bem no meio, meu Não era pra cair no meio Eu tinha jogado pro lado Um erro de cálculo aí foi Foi mal calculado Boa, GD Cheetos Vai lá, eu acredito em você O GD Cheetos se encarnou É do Tensei É do Tensei Ele morreu, faleceu Infelizmente ele não aguentou Tanta Delícia, né? Na vida dele A bolinha vai chegando Olha lá Sai fora Uh, dibrei Dibrei a bolinha ali Mesmo colega Eu consegui dibrar Meu Deus Eu ia tentar dibrar de novo Mas não deu certo Ô, esse medalha igual Tá cheio de pontos Google O mapa da Google Olha só Toma Nossa, faleceu Eu acho que se bater lá em cima Vai Ih, eu acho que você foi Ludibriada Não foi, não? Olha só GD Cheetos God, sou seu fã E aí? Me dá igual Cara, que nome incrível Calma Aqui tá uma batalha insana, mano Quando eu fico um mapa assim Entre duas pessoas assim, ó Ó Vamos lá, ó Ué, tá lagado Ah, me pegou Infelizmente Sim Tá RC Tá RC Que seria a REC Tá E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Matei ele um ali Ó Esse negocinho aqui, galera Faz a gente Ó Calma Pulamos aqui Ok É um mapa bem interessante O GD Cheetos tá lá em cima, ó Tá lá em cima, tá vendo? Só que aqui, ó Ó que legal, ó Olha lá Ele subiu Olha lá, ó Foi pra lá Olha lá, ó Tem que jogar ele pro lado lá, ó Se eu jogar ele pro lado lá, ó Eu consigo fazer com que ele Vá falecer, né? Deixa eu pular aqui, ó Nossa, mas que mapa Complicado de Taticamente acabar com as pessoas aqui, né? Olha lá, ó Vai Vai, Miseralf Cai aí Não! Não era pra eu cair, meu Não era pra eu cair Era pra eu ficar ali e bater lá, meu Não era pra ter acontecido isso Eita, GD Cheetos GD Cheetos, acorde Acorde, GD Cheetos Eu acredito em você Nossa, o GD Cheetos quase morreu, galera Vocês viram? O brinco Boa, GD Cheetos O GD Cheetos ganhou Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo ali Vocês viram? Ele foi, pegou um impulso Pensando que Tinha calculado certo E acabou Que aconteceu aquilo, né? Aê, boa, galera É nossa Mais um potinho pra nós Perfeito Muito bom, Godezord Qual será? Ah, esse daqui é o da gaveta Esse é o da gaveta, galera Ih, já faleceu Nossa, que ponto fácil Muito bom esse mapa Eu gosto bastante dele Mas tá tendo bastante desse mapa da gaveta Aqui agora é o seguinte, galera Ó Você tem que pegar impulso Na gaveta Pra você Conseguir dar a volta assim, ó Tá vendo? Então Deixa eu voltar aqui Ih, faleceu Ganhei Sem Nada A fazer Sem nada Tranquilo Tá vendo como que tem muito mapa da gaveta? Eu gosto Só que tendo muito mapa da gaveta, meu É, eu chamo da gaveta Porque parece uma gaveta abrindo, sabe? É isso que Por isso que eu chamo de gaveta Opa Opa Toma Caiu Não, não caiu, não Ai, caramba O que que tá acontecendo? Eu estou vivo Peguei Nossa Mandei o pra longe, mano Mandei aqui lá pra longe, hein Agora deixa eu pegar aqui, ó Abre aqui Agora ele vem, ó Faleceu Muito bom Muito bom E é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio De Bom Que Ponteou Hoje jogando aqui no Quick Play Jogando com pessoas aleatórias E partidas aleatórias Foi muito bom Consegui fazer bons pontos Bem divertido Bem inscritos Ganhando também Muito obrigado a todos Estou ficando por aqui Deixa aquele gostei Pra dar aquela força Aquele apoio sensacional Até a próxima Um abraço E tchau 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 Tchau